Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, hoje a gente vai visitar a lenda do Apicudor. Pela segunda vez, tá ligado? A gente já foi uma vez e agora a gente vai pela segunda vez, infelizmente. Eu só estou indo nela, mano, porque eu acabei recebendo novas informações da lenda, que teve algumas mudanças e tal. E pra você que está chegando agora no canal e não está entendendo nada, não sabe que vídeo é esse, não sabe como veio parar aqui. É o seguinte, galera. Caçador de Lendas é um grupo de amigos, tá ligado? Eu e mais amigos e a gente visita lugares assombrados, tá ligado? A gente vai em casas assombradas, em lendas assombradas, cidades fantasma. A gente vai pelo Brasil inteiro atrás de lendas. E eu já gravei mais de 100 lendas. Algumas já aconteceram coisas estranhas, outras não, outras não tem nada, outras é assombrada mesmo. Enfim, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo, mano. Se inscreva que tem vídeo todo dia no canal e Caçador de Lendas toda segunda-feira. Só que hoje tem que ser terça-feira porque ontem não consegui postar. E já vai deixando o like. Tá pronto, Roma? Tô pronto. Bom, galera, eu também tô pronto. Então, vou começar a entrar no apicultor. Ó, cuidado. Com abelha. Ouvir barulho de abelha, todo mundo corre e abaixa. Vai. Pega frente aí. Vai de boa. Tem alguém aí? Peraí, peraí. Cês tão ouvindo? Bola de abelha? Eu tô. Eu tô, velho. Tô zunido. Ainda assim nem tava, né? Não. Não, não é nessas árvores. Eu vou... Pegar o decretador de... A casa mesmo tava... Tá toda destruída, tá sem teto também. Realmente destruíram a casa, mano. Tá ouvindo barulho de abelha? Ó o barulho de abelha. Ai, ai, ai. Corre! Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, ai. Masquei a perna. Ele caiu. Peraí, vai. Peraí, vai. Pagela. Cuai! 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 Cuau! Obrigado.